Salve galera do Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai continuar aqui fazendo as missões da temporada 16 que acabou de sair. Se você está chegando no canal através deste vídeo, a descrição vai até a playlist completa para você poder ver as primeiras missões que apareciam aqui na temporada. Hoje a gente vai concluir as tarefas diárias da Samara. A gente já concluiu o evento anterior. Agora vamos clicar aqui em tempos de crise e toda ajuda é bem vinda. Posso encontrar algumas tarefas para você. Então aqui a gente vai conseguir este ponto de família. A gente vai liberando aqui e também vai conseguindo evoluir o passe. Passe aproveitem que a hora que está com promoção, R$ 9,00. Com 10 levels aqui também está tranquilo o valor. Porém, por enquanto eu não vou adquirir este passe. Vamos colocar aqui para a gente poder estar fazendo esta primeira missão aqui. Ferro especial para criar armadilhas encontradas apenas no canteiro de calcário. Beleza, canteiro de calcário é a missão. Os batedores marcaram os depósitos com o símbolo de servo. Beleza. Então a gente vai ter que craftar estes itens aqui. Vamos aceitar esta tarefa, porém vamos ver aqui se dá para aceitar mais de uma tarefa. Aqui é no bosque de pinheiros. Não pertence a ninguém, mas invasores deixam sinais lá, entendendo as fronteiras de seu território. Nos ajude a destruir. Vamos colocar aqui. Dá para aceitar esta tarefa também. Beleza, perfeito. Vamos ver se dá para aceitar três tarefas. E aqui o Marcos foi informado de que um novo tipo de zumbi surgiu no labirinto. Isso é inaceitável. Precisamos purificar aquele local sagrado. Ó, então perfeito. Uma coisa que eu tenho para falar é que dá para a gente estar aceitando as três missões, tá? Então primeiro vamos no canteiro de calcário. Depois a gente vai no bosque de pinheiros e por último no labirinto. Beleza? Então vamos lá, bora. Gostei disso daqui. Se foi isso mesmo... Ha, ha, mano. Caindo, aceitando missão, voltando, fazendo gastar energia, ponto positivo aí. Gostei disso. Certo? Então o primeiro... Nossa, mano. Aqui, ó. Tá vendo? As missões agora aparecem aqui. Tá? E a gente pode esconder isso aqui para não ficar atrapalhando na tela. Ponto positivo também. Gostei, certo? Quando eu não gosto, eu falo. Quando eu gosto, eu falo. Ha, ha, ha. Beleza, galera? Então vamos lá. Prontinho. Chegamos aqui, galera. Agora a gente tem que identificar os locais que tem a marca do servo, né? Que eles comentaram lá. Vou procurar aqui se vai ter algumas... Aqui, ó. Beleza? Então mesma forma aí da outra temporada, né? Que eles demarcaram o local com essas coisas aqui. A gente precisa captar três, certo? Beleza. Já pegamos um. Muito bom. Deixa eu tomar uma água aqui. Agora eu tenho água. Eu tô com... Ó, nem vi como é que usa isso aqui, tá, galera? A gente vê. Esse cara aqui... Opa, não tem. Tem que encontrar... Aqueles zumbizinhos já viram a gente. Mano, o Dark não tá comigo, cara. Será que deve ter acabado a ração lá no... Casa do Cão. Vamos pra cá, ó. Tem duas ali. Beleza? Não é nenhuma delas. Ali, ó. Encontrei mais uma. Perfeito. A iluminação desse fogo se sentindo aqui. Pronto, vai atrapalhar a gente. Eu pensei, galera, que ia vir, tipo... Alguém em cima da gente pra nos atacar, né? Enquanto a gente tá fazendo... Recolhendo esses itens aqui. Mas só que até agora nada. Então, acho que não. Beleza. Pra cá não tem nada. Vamos pegar o último. Deixa eu ver tudo aqui. Galera, mandar um salve aí pros membros, tá? Opa, do canal. Galera que tá... Ele se fortalecendo aí também, beleza? E valeu lembrar que eu tô fazendo... Vou fazer lives lá na... A roxinha, então o link vai tá na descrição aí pra você poder... Acessar. Beleza, mano. Onde que tá o último, cara? Vamos procurar aqui. Não, não tem. Provavelmente deve estar próximo daqui, ó. Deve ser aquela ali. Será? Vamos ver. Ali, achei. Beleza. Pra captar esse aqui. Oh, tá de zumbi em cima de mim, mano? Já? Quebra, mano. Quebra, tio. Pronto, vambora. Concluiu. E pegamos aqui a recompensa do pato, tá? Opa, tá diferente isso aqui? Não, tá não. Vamos embora. E agora partiu o bosque de pinheiros, beleza? Acabou a minha energia aqui. Vamos utilizar a gasolina pra poder tá indo até lá. E o labirinto, eu não tinha visto isso daqui. Ele tem tempo para atualizar, tá? Vamos lá. Perfeito. Aqui a gente precisa encontrar... Destruir a placa dos invasores, né? Vou localizar aqui. Beleza. E estão dropando... Ó, já tem aqui um ícone, tá? A gente precisa de um machado pra tá destruindo isso. Beleza? Ok. Destruímos uma. Vamos procurar a outra por aqui mesmo. Vamos explorar o mapa, tá, galera? Pra cá não tem. Ali, ali, ali. Encontrei a outra. Esse é zumbi ou invasor. Invasor, tá, galera? Eles estão, parece que estão fracos ali. Deixa eu ver. É, parece que estão fracos, tá, galera? Beleza. Ah, não errei. Toma. Esse aqui tá com a glock, tá, galera? Beleza. Mas já foi feita a eliminação dele. Perfeito. Vamos quebrar esse aqui, ó. Prontinho, galera. Concluímos ali a zumbi. Agora vamos sair pro mapa e vamos lá pro labirinto, né? Chegamos aqui. Agora vamos ver. Ó lá, ó. Deixa eu ver. Ah, lá. Ah, beleza. Há alguns insetos no jardim atrás de minha casa. Preciso de ajuda. Tá, ok. Vamos lá. Dá uma arma branca aqui mesmo, tá? Acho que esses não serão tão fortes. Ó o ceifador. Caraca, mano. Que zumbi da hora. É o mosquito furioso, né? Fraquinho, mano. Fraquinho. Ah, fraquinho. Não tem massa de serra, não. É o mosquito furioso. Ah, mas sim do mosquito furioso. Mas legal, mas legal, mano. A animação tá legal. A animação tá legal, tá, galera? Só poderiam ter trazido... Vamos ver o que ele faz? O dano que ele causa? Nada, tá, galera? Bem fraquinho. A gente tá dropando as amostras aí. Tá bem fraquinho mesmo. Ó lá, ó lá, ó lá, não, não. Deixa eu ver ele levantando. Toma. Beleza. Então tarefas concluídas aí. Com sucesso. Vamos sair e vamos ver se vai ter mais alguma coisa lá pra gente poder. tá fazendo. Acredito que não. Certo, vamos aqui, ó. Conclua desafios e tarefas diárias na comunidade. Agora vamos pra cá, voltar. E vamos ver aqui, ó. A gente já recolheu as recompensas aqui, hein? Muito bom. Vamos pegar tudo aqui e mandar pras mensagens. Ô garoto. Vamos lá. Prontinho, galera. Vamos ver aqui se tem aqui mais alguma coisa. Não, agora só vai atualizar aí depois de 22 horas, tá? Já pegou nossas recompensas aqui do passe. E vamos ver aqui agora com o Marcos, tá? A gente tem que entregar as coisas aqui pra ele, né? Coletar itens ali. Conforme a gente vai fazer a eliminação de zumbis, dá pra gente poder tá fazendo isso daqui, ó. Tá? Então, ó. Ataques dos inimigos cestaram 10, 25% dos seus pontos, beleza? Então aqui a gente consegue fazer as missões aqui diárias. No vídeo anterior, eu mostrei como é que funciona esse local aqui, tá? Agora vamos lá na base, lá. Eu quero ver como é que funciona esse daqui da muda, tá? Se dá pra gente colocar ou não. E chegando aqui na base, galera... É, vamos clicar aqui pra ver se dá... Ó, dá pra plantar. Olha, que legal esse aqui, hein, galera. Dá pra escolher aqui. Ô, garoto! Gostei, hein, mano? Gostei, gostei. Vamos plantar aqui, ó. Só pra ver como é que vai ficar. Ah, galera, que legal, mano. Só que é o seguinte aqui, só dá pra gente plantar e esperar ela querer... Ô, mano, nossa, que legal. Agora sim, esses pacotes... Ah, caramba, que da hora, velho. Olha, mano, nossa, eu até queria comprar esse... Agora eu até queria comprar esse pacote. Aqui agora, hein, ó. Broto de Pinheiro. Baixa manutenção e bonita, mas eu não sei se vai... Tem alguma forma da gente estar dropando... Esses itens aqui em algum local, né? E tem um cupom aqui também de desconto, tá? Eu não achei muito desconto nisso daqui, não. E a sala de tijolo também, né? Que eles estão vendendo mais... As promoções aqui. 200 reais? Não, 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 não. Isso aqui é enganoso, galera. Isso aqui é enganoso. Tá me enganando, tá me enganando, tá me enganando. Tá aparecendo anúncio das lojas aí, mano. É Black Friday. Esse pacote é 200 conto, mano. Mano, não, não, eu não. Galera, comentem aí. Esse pacote era 200 reais, não era? Agora eles colocaram 50% de desconto. Por 200 reais e tava 239. Tá aparecendo esses anúncios aí que a gente coloca lá pra eles poderem vender. Esse é o segredo. No mês passado a blusinha vai, digamos, tá 10 conto. Aí no outro mês vai tá 15 conto, só que ele coloca que a blusa tava 50, mas agora tá 15. Olha esses marcas, mano. Nossa, beleza, galera. Mas eu gostei disso daqui. Gostei, beleza. Mano, gostei mesmo. Comenta aí o que vocês acharam. Essa foi um pom, mano. Tem vários pontos positivos aí. Não gostei do paz. Mas eu gostei de várias outras coisas aqui. Beleza, galera. Então se você chegou no canal através desse vídeo aí, já se inscreva. Pra você não perder aí que eu vou trazer como conseguir os outros itens, tá. Vou fazer as missões aí, então, ó. Que boa. Beleza, então tamo junto. Grande abraço. E fui. Opa, pera, pera, pera aqui. Meu mouse. Olha meu mouse dando xilique aqui, ó. Aí, galera. O João acabou de pegar. Ó, mentira. Peguei uma árvore no bosque de pinheiros. Uhul, então dá pra gente poder tá pegando esses brotos aqui, tá, galera? Eita, lá. Vamos lá. Ha, ha. Que bota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.